Olá gente, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, baixa estatura, tenho os cabelos tingidos no tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM, também uma enxarpe no tom magenta. Nós estamos aqui hoje então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. E agora nós vamos para a nossa aula de número 23, onde nós vamos estudar então além das operações fundamentais. Para a gente dar início na nossa aula, nós vamos ver então quais são as operações fundamentais e como nós vamos além delas. Eu trouxe aqui então uma breve explicativa do que são as operações fundamentais na matemática. Na matemática existem quatro operações básicas que são chamadas então de fundamentais. Elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para qualquer cálculo algébrico que vamos realizar. Essas operações são chamadas adição, subtração, multiplicação e divisão. Então aqui eu coloquei o símbolo representando cada uma dessas operações. Então nós temos adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas são chamadas operações fundamentais da matemática. Ela está relacionada ali à matemática básica, né? Porque essas operações elas vão servir de base para todo o estudo da matemática, seja no ensino básico ali, ou ensino fundamental, no ensino médio, como também depois uma graduação. Porque sim, gente, todas as áreas exigem pelo menos um pouco da matemática. E essa aqui é chamada então de matemática básica, ou operações fundamentais. Além dessas operações básicas, a potenciação e a radiciação são essenciais em nossos estudos. Elas fazem parte também das operações básicas da matemática. Então aqui eu trouxe nessa representação, mostrando ali o radical relacionado à radiciação e também aqui o expoente relacionado à potenciação. Elas também fazem parte da matemática básica, né? Dos estudos básicos que nós temos, mas elas vão ali além dessas operações fundamentais, das quatro operações. Então entra, desculpe, potência e raiz. São as seis operações que a gente utiliza então. A primeira que nós vamos ver é a potenciação. A potenciação, ela é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Para escrever um número na forma de potência, utilizamos a seguinte notação. Aqui eu trouxe para vocês esse exemplo. Nós temos 5 elevado ao cubo igual a 125. Isto é potência, mas o que ela representa então? Ela representa a multiplicação de fatores iguais. E os fatores, eles são chamados aqui de base. É o número grandão da potência. Então nós temos a base. E aquele número pequenininho que vai lá em cima é o expoente. Ele indica quantas vezes a base vai ser repetida. Ou seja, quantas vezes nós vamos multiplicá-la, né? 5 ao cubo, nós escrevemos como? 5 vezes 5, vezes 5. O resultado é chamado de potência. Então neste caso aqui, 5 vezes 5, vezes 5, é 125. Esta é a potência. Vocês precisam ter muito cuidado, porque alguns erros acontecem quando a gente olha para a potência. Às vezes no meio de uma conta, de um cálculo muito extenso, surge ali a potência. E o que nós tendemos a fazer? 5 vezes 3. Mas não, nós vamos repetir 3 vezes o número 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então é bem diferente do que resolver 5 vezes 3. É importante a gente cuidar bastante esses detalhes. Aqui eu trouxe outro exemplo, então. E observe que nós temos agora o menos 4 sendo a base. Então nós temos um sinalzinho negativo ali na base. Como nós temos menos 4 elevado a 3 ou elevado ao cubo, nós repetimos 3 vezes o menos 4, para resolver e descobrir a nossa potência. Aqui eu quero que vocês observem sempre. Nós chamamos de potências de base negativa. Aquele número grandão, que é chamado de base, ele pode ter este sinal de menos. E quando tem esse sinal de menos, nós vamos cuidar sempre o expoente. Se o nosso expoente for um número par, o resultado sempre vai ser positivo. Se o expoente for um número ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Nesse caso, que nós tínhamos menos 4 elevado a 3, nós temos base negativa. E aqui o nosso expoente é ímpar. Então nós sabemos que o resultado vai ser um número negativo. Por que chega num número negativo? Porque nós temos aqui, ó, menos com menos fica mais. Mais com menos fica menos, né? 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 64. Então a potência seria menos 64. Essa regrinha do expoente, tá? Ela ajuda se nós temos expoentes, às vezes, muito grandes, tá? E nós precisamos apenas determinar o sinal. Então observem sempre. Base negativa, expoente par. A potência fica positiva, base negativa, expoente ímpar, a potência fica negativa. São algumas dicas para ajudar vocês aí, principalmente quando a gente estuda aquelas regrinhas de sinais, né? Quando a gente vê números negativos. Aqui também faz parte dessas regrinhas de sinais, tá? O que eu sugiro para vocês e que eu acho muito interessante ao longo dos estudos. Peguem lá uma folhinha do caderno de vocês e nessa folhinha vão anotando todas as regrinhas importantes, né? Essenciais. Essa regrinha é importante vocês adicionarem lá também. Então coloquem as regrinhas da multiplicação, da divisão e também da potência, tá? Agora nós temos também a radiciação. Por outro lado, né? O que nós estávamos estudando da potência, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Ao elevar um número ao expoente e extrairmos sua raiz, voltamos ao número inicial. Assim como nós estudamos as quatro operações, né? Então nós vemos adição, subtração, multiplicação e divisão, tem as operações inversas, né? Adição e subtração são operações inversas. Multiplicação e divisão também são operações inversas. E agora a gente tem a potência e a raiz, que são as operações inversas. Aqui nós temos a raiz, observe que nós temos aqui o radicando. O radicando é sempre o valor que vai dentro da raiz e nós temos o índice. O índice é um numerozinho pequenininho que vai lá fora e lá em cima do radical ele é chamado índice, tá? O radical, então, de fato, é a nossa raiz e aqui nós temos o resultado, né? Aqui nós tínhamos a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então o índice é o 3, o radicando é o 27 e a resposta nós chamamos de raiz, que é o 3. Aqui eu coloquei para vocês como calcular a raiz quadrada, a raiz cúbica ou outras raízes, né? Aqui, de novo, eu coloquei a raiz cúbica de 27, mas aqui eu coloquei o x como sendo a raiz o valor que nós queremos determinar. O índice, aqui neste caso, que era o 3, ele representa o seguinte, o número que elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3, resulta 27. Aí a gente precisa determinar qual é este valor, né? O número que multiplicado por ele mesmo, vezes ele mesmo, dá 27. Nós temos aqui, então, o 3, né? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Portanto, nós dizemos que a raiz cúbica de 27 é 3, tá? Se nós temos raiz quadrada, é o número que elevado ao quadrado resulta aquele valor dentro da raiz. E assim funciona para outros índices também. Bem, aqui eu trouxe para vocês as propriedades básicas, tanto da potência como da radiciação, tá? Porque em alguns casos, né, a gente observa o seguinte, que de tanto a gente repetir aquela operação, nós podemos notar um padrão. E esse padrão nós chamamos de propriedades. Então, aqui nós temos as propriedades da potência e também da raiz, tá? Ao lado da propriedade, tem sempre um exemplo para a gente visualizar melhor. Então, são as propriedades das potências. Primeira, quando nós temos a multiplicação de bases iguais. Por exemplo, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. A base é a mesma e nós temos uma multiplicação entre potências de mesma base. O resultado, então, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Então, 3 mais 2 é 5, o expoente fica 5, a base permanece o 2. A divisão de potências de mesma base, ela é semelhante, tá? Nós temos ali bases iguais. Neste exemplo, nós temos 3 elevado à quarta potência, dividido por 3 elevado ao quadrado. Bom, bases iguais, só que como nós temos a divisão, nós vamos manter a base no resultado, mas vamos subtrair os expoentes. Então, ficaria 4 menos 2, expoente 2. Então, a resposta, né? 3 elevado ao quadrado. Tá? Gravem só essa ideia, né? A multiplicação, somamos os expoentes e a divisão subtraímos. Porém, nós precisamos ter sempre bases iguais, tá? Outra propriedade que nós temos é quando temos um expoente elevando outro expoente. Aqui nós temos 2 elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Nós temos uma base apenas, né? Que seria o 2. Então, permanece essa base. E agora nós multiplicamos os expoentes. Então, nós tínhamos 3 e 2. Multiplicando, então, nós temos 2 elevado à sexta potência. Copia a base, multiplica os expoentes. Aqui nós temos mais duas propriedades. Elas servem quando nós temos uma multiplicação dentro ali da base ou uma divisão. E nós podemos simplesmente separar esses fatores. Se nós temos 2 vezes 4, tudo isso elevado ao quadrado, nós podemos separar em 2 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Às vezes, essa dica, ela simplifica os cálculos, né? Se nós temos ali um número muito grande elevado ao quadrado, eu posso separar em fatores que eu conheço a resposta, né? Elevado ao quadrado. E depois, multiplico tudo de uma vez só, tá? Então, pode facilitar. O mesmo quando nós temos ali um quociente, né? Uma divisão. Aqui está representada na forma de fração. Então, 3 sétimos elevado ao quadrado. Podemos separar, então, 3 ao quadrado sobre 7 ao quadrado, tá? São propriedades que podem e devem, né? Auxiliar ali na hora dos cálculos. Outras duas propriedades importantes é quando nós temos o expoente zero e o expoente um. Então, todo número ou toda letra, né? Elevado a zero resulta sempre na potência 1. Qualquer valor positivo ou negativo elevado a zero resulta em 1. Assim como todo valor elevado a 1 resulta nele mesmo, né? Seja ele positivo ou negativo, qualquer valor elevado a 1 é igual ao próprio número. As últimas propriedades das potências, quando nós temos no expoente o sinal de menos, tá? Então, expoente negativo, diferente da base negativa, né? Aqui, o sinal de menos, ele está lá no expoente. Como que nós resolvemos, tá? Observem que aqui a base, ela era inteira, era 2, tá? Mas como eu tenho o menos no expoente, nós transformamos numa fração, certo? Ou o inverso do número seria 2 sobre 1, fica 1 sobre 2, tá? E agora, como nós transformamos em fração, de forma que nós temos o inverso do número, nós tiramos o sinal de menos. Então, 2 elevado a menos 2 é igual a 1 meio elevado a 2. Mas e se por acaso, aqui na base, nós já temos uma fração, tá? No caso de já ter uma fração ali na base, nós simplesmente invertemos essa fração, né? Se eu tenho 2 terços elevado a menos 2, nós vamos inverter essa fração. Então, 2 terços passa a ser 3 meios, né? E aí, tiramos o sinal de menos, tá? Mas a propriedade em si, ela é a mesma. Nós apenas invertemos um número e tiramos o sinal de menos. A última propriedade, ela está relacionada com a raiz. É quando nós temos no expoente uma fração, tá? Ali nós temos 3 elevado a 1 meio. O expoente, ele está na forma fracionária. 1 meio, 1 sobre 2. Sempre que nós temos no expoente uma fração, a gente transforma isto em um radical, tá? Observem que a base passa a ser o radicando. E aqui nós tínhamos no expoente 1 meio, né? O valor de cima, o numerador, ele passa a ser o expoente do radicando. Ou seja, ele vai lá para dentro da raiz. E o denominador passa a ser o índice do nosso radical. Então, 3 elevado a 1 meio pode ser escrito como raiz quadrada de 3 elevado a 1. Sempre, tá? Expoente fracionário transforma em radical. O numerador, ele sempre vira o expoente dentro da raiz. E o denominador vira o radical, aquele numerozinho pequenininho fora da raiz. Com isso, nós temos aqui a deixe, então, para entrar nas propriedades da radiciação. Então, nós temos algumas, é menos do que as propriedades da potência, tá? Mas elas são tão importantes quanto. Aqui nós temos o seguinte, tá? As propriedades e também a forma ali com o exemplo. A primeira propriedade é quando o índice e o expoente que estão, o expoente dentro da raiz, eles podem ser simplificados por um mesmo valor. Aqui nós tínhamos a raiz oitava de 5 elevado a 4. Observem que o índice é 8 e o expoente do radicando é 4. O 8 e o 4 podem ser simplificados, né? Nós podemos dividir o 8 e o 4 pelo mesmo valor, que é o próprio 4, né? Se nós pegarmos 8 dividido por 4, fica 2 e 4 dividido por 4, fica 1. Então, nós simplificamos o radical, fica apenas raiz quadrada de 5 ou raiz quadrada de 5 elevado a 1, tá? Ela é útil quando a gente pode simplificar, então, o índice e o expoente. As outras propriedades são o seguinte, quando nós temos uma multiplicação de 2 ou mais fatores dentro da raiz e o índice da raiz é o mesmo, de novo, a gente pode separar em fatores diferentes, né? Eu tinha raiz quadrada de 2 vezes 4. Então, eu posso separar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4. Separei os fatores. O mesmo nessa propriedade aqui abaixo, quando nós temos a divisão raiz cúbica de 5 quartos. De novo, eu posso separar a fração, né? Raiz cúbica de 5 dividido pela raiz cúbica de 4. Também são propriedades úteis ali na hora de resolver uma questão que tem essa raiz, esse radical. Nós podemos separar ali em fatores ou até na divisão, transformar em uma fração e separar numerador e denominador para resolver separado, tá? E nós ainda temos a possibilidade de ter uma raiz dentro da outra. Raiz cúbica da raiz quarta de 3. Observem que o radicando aqui é o 3. Então, nós vamos manter ele e agora nós vamos multiplicar os índices que nós tínhamos. Os índices eram 3 e 4. Multiplicando, então, 3 vezes 4, 12. Pode ser simplificado, então, em uma, um radical apenas, a raiz de índice 12 de 3, tá? Essas são as propriedades mais importantes. Aqui tem uma observação, porque é importante a gente observar o seguinte. Aqui nós tínhamos a raiz quadrada de 2 vezes 4. Assim como a propriedade que nós vimos aqui em cima, e esse é o mesmo exemplo, observem o seguinte. A raiz quadrada de 2, ela não é exata. Porém, a raiz quadrada de 4 é exata. Eu posso resolvê-la. Então, se nós tínhamos em algum exercício, por exemplo, raiz quadrada de 8, ele pode ser simplificado. Separei ali, né, os dois fatores diferentes. E nós temos, então, 2 raiz de 2. A raiz que não pode ser resolvida permanece no radical, mas a raiz que nós podemos resolver, nós extraímos, tá? Aqui abaixo temos a racionalização, quando nós temos ali denominador com radical, um radical que não é exato, mas esse vai ser tema de algumas aulas futuras. Eu trouxe para vocês uma questão, então, do Enem. Essa aqui do Enem de 2022, então, o último que nós tivemos. Nós temos o seguinte, tá? A imagem representa uma calculadora científica com duas teclas destacadas. A tecla A eleva ao quadrado o número que está no visor da calculadora e a tecla B extrai a raiz cúbica do número apresentado no visor. Então, se nós temos um número aqui no visor, a tecla A indicada aqui é o valor elevado ao quadrado. Já a tecla B é o valor ali, só que a raiz cúbica dele, tá? Então, são teclas A e B. Uma pessoa digitou o número 8 na calculadora e, em seguida, apertou três vezes a tecla A e depois uma vez a tecla B. A expressão que representa corretamente o cálculo efetuado na calculadora é. Então, nós temos ali cinco alternativas, tá? Antes de ler ela com vocês, eu vou começar resolvendo. Observem o seguinte, na calculadora, então, foi digitado o número 8 e aí foi apertada três vezes a tecla A, ou seja, três vezes a tecla de elevar ao quadrado. Então, nós temos o seguinte, três vezes a tecla A. Nós tínhamos o 8. Ao apertar a tecla A, nós temos 8 ao quadrado, né? É o valor que está no visor, elevado ao quadrado. Vamos apertar mais uma vez a tecla A. Então, o valor que eu tinha passa a ser elevado ao quadrado novamente. 8 ao quadrado, elevado ao quadrado. E agora, mais uma vez, todo esse valor aqui, elevado ao quadrado. Então, mais um expoente 2. Uma das propriedades que nós vimos é, quando temos a base e nós temos ali vários expoentes, né? Nós multiplicamos eles todos. A base permanece o 8, mas agora fica 2 vezes 2 vezes 2, tá? Essa é a forma, então, digamos assim, simplificada, né? Desta operação ali de três vezes elevar ao quadrado. Agora, nós vamos apertar uma vez a tecla B. A tecla B é aquele valor que estava no visor, só que agora a raiz cúbica dele. Ou seja, eu tinha todo este termo aqui e agora ele vai entrar, então, como o nosso radicando aqui da raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 8 elevado a 2 vezes 2 vezes 2. Ou 8 ao quadrado vezes ao quadrado vezes quadrado, tá? Aqui nas nossas alternativas, nós tínhamos várias alternativas, né? São cinco alternativas. Mas, assim, a intenção sempre é a gente ir eliminando. Observem que aqui eu tenho duas alternativas com raiz quadrada, mas nós não estamos utilizando raiz quadrada. Nós utilizamos a raiz cúbica, então, eliminamos duas alternativas. De todas as outras três que nós temos, a letra D aqui tem a soma dentro da raiz, mas também não é uma operação que nós estudamos, né? A gente viu sempre que mantém a base, multiplica os expoentes, então, aqui eu posso eliminar também, né? De forma que aqui, gente, a nossa alternativa correta ficaria a letra B, que foi o formato que nós encontramos. Então, das outras alternativas, letra A e letra C não correspondem, porque tem ali índice 2. A letra D tem o índice 3, mas tem ali a soma dentro da raiz, então, também não está correto. Aqui na letra E nós temos a raiz cúbica, mas observem que aqui os valores, eles estão multiplicados. 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado. Isso aqui resulta na soma dos expoentes, 2 mais 2 mais 2, porque é a primeira propriedade que nós vimos da potência. Então, também não estaria correta. De forma que a nossa única alternativa correta é a letra B, que foi aquela que nós resolvemos ali, separamos três vezes a tecla A e uma vez a tecla B e chegamos na resposta correta, então. E aí, gente, vocês compreenderam quais são as operações fundamentais da matemática, quais são as operações que vão um pouco além delas, mas que fazem parte da matemática básica? Vou deixar aqui para vocês o meu Instagram e também o meu e-mail se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, deixar alguma sugestão na nossa aula, certo? Vou aguardar vocês, então. Até a próxima aula. Partiu passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.